Gente, eu posso não ser a pessoa certa para falar para vocês essas palavras, mas isso não sai da minha mente. Já uns três meses, uns três ou quatro meses, não sei, isso bate na minha mente como se fosse uma artela no preco. Não posso parar de pensar nesse assunto desse vídeo. Tenho visto muitas pessoas saírem da igreja, abandonar sua fé porque se escandalizou com alguma coisa nas suas denominações, na sua igreja, seja lá qual ela for. Não importa qual igreja, o que importa é que você esteja agradando a Deus, procura agradar a Deus. E esse assunto não sai da minha mente porque é uma coisa que está acontecendo agora, neste momento. Nesse momento está acontecendo o arrebatamento, ninguém te falou, ninguém te contou. Neste momento está acontecendo o arrebatamento, embora você não acredite. Você acredita no inferno? Não. Muitos de vocês não acreditam no inferno, mas será que os vulcões não seriam as válvulas de escape do inferno? Quem sabe, né? Eu não sei. Mas e se for verdade? Você acredita no céu? Ah, você vê o céu, mas você não acredita que existe o céu. Mas você acredita na morte? Ah, na morte você acredita porque todos os dias morrem pessoas. Mas você acredita que a morte seria o arrebatamento? Pois é. Às vezes as pessoas se preparam tanto para o arrebatamento, né? Um dia glorioso. Ah, vai ser o meu dia. Mas a pessoa não quer morrer. Não, eu vou partir para o céu em vida. Que privilégio, hein? Só que na minha opinião, o único jeito de você partir para o céu é deixando a roupa. Você já viu aquela cena do arrebatamento? As roupas caindo e a pessoa subindo? Só que a roupa certa não é aquela. É essa. É o corpo. É a nossa carne, a nossa pele. Ou você acha que esse corpo, esse corpo que nós temos vai subir assim? Não. A única coisa que vai, a única coisa que vai restar é a sua alma, é a nossa alma. Nossa alma é luz e é leve, leve como uma pena. Não é pesada como esse corpo, corpo que pega doenças, corpo de preocupação, corpo de pecado. Não, esse corpo não vai, é a sua alma. A alma não precisa de roupa. A alma, sua alma não necessita de roupa. Você já imaginou se fosse realmente daquele jeito ali? A roupa cair, a pessoa subir, todo mundo pelado, todo mundo nu. Nada disso. A roupa é o corpo. E é só isso. A sua alma é o que importa para Deus. Muitos vêm abandonando a fé, porque, por decepção, se decepcionou com o seu sacerdote, ou até os obreiros, os obreiros da tua igreja, da tua denominação, seja ela qual for, aí você abandonou a sua fé, você esqueceu que a morte existe. É a única certeza absoluta que nós temos, é a morte. Essa é a certeza que todos têm. Tanto faz cristãos ou ateus, seja ele qual for, todo mundo tem certeza que a morte existe. Porque ela, ela, todo mundo tem certeza que ela existe. Porque ela vem todos os dias. Aí, está escrito que os que ficassem lamentarão. Você já imaginou quanta lamentação existe num velório, no enterro? Aquela pessoa que subiu, aquela pessoa que morreu, ela não existe mais. Ela não está ali mais, ela se foi. Mas os que estão ali, estão lamentando. A maioria das pessoas que estão ali naquele velório, estão lamentando. E lamentarão por muitos dias, anos, meses, anos, não sei por quanto tempo, até o fim das suas vidas. Vão se lamentar, porque é o que está escrito, a palavra de Deus. Então, gente, eu resolvi passar isso pra vocês, porque é algo que está martelando na minha cabeça. Há muitos, há muitos dias ou meses, isso vem martelando na minha cabeça. Porque eu fugi de gravar esse vídeo, mas não teve jeito. Chegou a hora, entendeu? É como se tivesse uma cobrança na minha mente. E eu precisava dizer isso pra vocês. O arrebatamento está acontecendo nesse exato momento. Em todos os lugares do mundo está acontecendo o arrebatamento. E você precisava saber disso. O arrebatamento é todas as pessoas que se vão. Quando morre, você não morre sozinho. Ninguém morre sozinho. Todos os dias morrem milhares e milhares e milhões de, sei lá, pessoas. Milhões de pessoas morrem todos os dias. Milhões de pessoas são arrebatadas. Milhões de pessoas se vão. E milhões de pessoas ficam se lamentando aqui na Terra. Então, às vezes, as pessoas se preparam para um glorioso dia. E esquecem que o seu glorioso dia pode ser na hora da sua morte. Então, eu peço, volta. Volta, meu amor. Perdoa mais. Ame mais. Esqueça o mal que te fizeram. Esqueça a mágoa. Esqueça o rancor. E volte-se para Deus. Volte-se para Jesus. Pois eu te aguardo de braços abertos. Até o próximo vídeo.